Oi Amori, no Moda Prática de hoje eu recebo este homem super elegante, chique, o nosso consultor de imagem, Alexandre Taleb. Obrigada por mais uma vez participar do Moda Prática. Adriana, muito obrigado pelo convite, novamente aqui com você e estou sempre à disposição. Amori, eu não posso deixar de falar do look dele. Olha, Total Jeans, me fala um pouquinho, que eu estou apaixonada, eu sou fã de jeans, né? Vamos lá, o look Total Jeans, super tendência agora, foi no inverno, verão vai ser também e o costume, ou terno em jeans, é uma coisa nova que ninguém usa. Então deixa o que? O homem arrumado e ao mesmo tempo um pouco mais despojado, né? Olha, o Alexandre veio hoje aqui dar dicas para os homens que querem presentear as mulheres, mas não sabem o como. Como presentear as minhas amadas, as minhas amigas, as mulheres mais lindas deste Brasil. Você pode me ajudar? Já separei já três looks aqui para você, Adri. Isso aqui, super tendência, verão, porque as mangas bufantes, esse tipo de manguinha, voltou com tudo, vai usar demais. Então assim, qualquer roupa que tiver, vestido que for, tem uma manguinha bufante, pode usar aqui. E deixa a mulher mais elegante, mais feminina, né? Mais princesinha, e uma mulher maravilhosa. Olha, eu amo, né? Eu fiquei apaixonada. Agora me fala do próximo look, Alê. Vamos lá, mais uma grande dica. Aqui estão duas dicas em uma, hein? A cor vermelha é a cor que mais vai usar agora no verão. Podem falar o que for. É uma cor inverno, é frio? Não. Vermelho é bonito em qualquer estação do ano e é tendência agora também para o nosso verão e primavera. E outra coisa, laço. Uma coisa que está voltando muito. Usou muitos anos atrás, agora o laço, ele voltou porque ele deixa a mulher feminina bonita. E uma grande dica, tudo que você coloca, um laço, alguma coisa que faz uma linha na vertical, o que ele faz? Ele te alonga e te emagrece. Isso é muito legal. Grande tendência agora também para o verão é o listrado. Em calças, blusas, vestidos, o que quiser usar, o listrado é muito bem visto, tá? Pode ser qualquer cor. Tendo listra, use a abuse. Não, e o comprimento mídia, o babado. Então, super em alta e assim, um look... E esse detalhe aqui também, esse recorte, que deixa a mulher super feminina, é ao mesmo tempo sensual, uma mulher elegante. Algumas dicas aí de tendência para o ano 2019 agora, para o nosso verão, tá? As bolsas plastificadas vão voltar com muita força. É bacana, você pode usar tanto na praia como fora, no campo, tá? Aqueles vestidos que você amarra do lado, o wrap dress, também voltou com muita força. Esse entende de moda, tanto feminina quanto masculina, esse consultor de imagem... Olha, Mauri, ouviu as dicas dele aí, hein? Obrigada, Taleb. Obrigada mais uma vez. Participar do Moda Prática. Adriana, muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição e até a próxima. E no próximo programa, mais novidades. E um bom final de semana. E um bom final.